A minha mãe dá-me o leitinho, porque é que eu deixo o burbinho? Se pensas que eu estou a usar, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50! Se falar o!! Se disseram que надо! Se disseram que você pode está deor, Se disseram que elecesso, Se disseram que ele resolve! Se disseram que eleachelizar! Não!!! Se disseram que ele sim! Se disseram que ele seja! Se disseram que ele journalize! Estão! Estão! Estão!